Senhoras e senhores, Rainbow Six Siege, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, partezinho, parque temático, eu gosto desse mapa, engraçado né, quando isso aí eu odiava, mas, e durante um bom tempo eu não gostei, mas depois que atualizou eu comecei a gostar dele, é um mapa bem do gostosinho, e a gente foi jogar, Amaru, funciona? Não, depois de Ashzinha, eu gosto de uma Ashzinha, né, porque, ah, larga Ash pra ativar, é, o pessoal às vezes pede, né, pra ativar de outros operadores, tem uma galera que pede muito capitão, ah, mano, capitão talvez seja uma boa, eu tô de acog, né, ele tô, Dá pra jogar uma de capitão, faz tempo que eu não jogo de capitão, não gosto de jogar de capitão, é um personagem que dá pra, dá pra brincar, e aí, man, patifizada, e aí, man, suable, vai me carregar horrores? Tá gravando, ele perguntou, depende, se você me carregar, sim, se não, não, ihihihi, que é a verdade, vou ser, lançar honesto pra vocês, entendeu, hoje foi um dia que eu não engatei no Rainbow, mano, Décimo vídeo que eu gravo, tá foda, tá foda, hoje tá foda, só pro play, isso é influência do campeonato, tá rolando invitation, né, enquanto eu tô gravando aqui, então os caras, mano, tão lá de conta, nossa, eu tenho que jogar brabo, E aí os caras querem jogar e assistir ao mesmo tempo, assim como eu estou fazendo agora, porque nesse exato momento eu estou fazendo isso, tô jogando e assistindo, então, deixa eu até fechar pra não me distrair, então, os caras, fecha, pra não me distrair, meu Deus, então, os caras tão, tipo assim, mano, assistindo, pegando as play, velho, empolgando, e vindo pro gameplay, tá foda, velho, não tá dando pra tancar, não, tá difícil, mas tudo bem, segue o... Brawley, vambora, vambora, tomei já um café, mano, eu que era pra dar uma acordada, mas já faz 5 horas que eu tomei o café e não saiu um vídeo, não sai, não sai, não sai, Agora eu só vou conseguir voltar quando acabar, voltar a jogar o Rainbow quando acabar o Invitation, velho, porque puta vida Acharam, tá em cima Guarda as crianças aí? Não Ouço reforcitas, ai, 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 vou perder o drone Não, ali eu dei, ei, 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 tava ali o bombe, não marcou Puts, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio Vambora, concentra, te dá uma metade no volume pra mim Vou atrás desse mano aqui Beleza, peguei o primeiro Na última bala, né, velho Ativando o redutor de presente, inserindo o código Identificando a última bala Rastreando, muita atenção Bomba, avistada O desativador não está mais sobre sua guarda O desativador não está mais sobre sua guarda O desativador foi protegido novamente Você vai achar e vambora Escudo banístico afasta, vim cá Ativando o redutor Estou atrás das câmeras deles Estou atrás das câmeras deles Reforo munição Ativando o redutor Ativando o redutor Lançando o granada a flecha Chega de frescura Concentrado, velho Ai, o cara ruxou e o jacog Nossa, eu fico puto de jogar jacog Por causa disso, mano Escopeta Caveira de escopeta Caveira de escopeta, não é? Mano, eu tive a chance de matar essa caveira Que raiva que eu estou de mim, mano Vai dar um X1 com caveira de escopeta O desativador está seguro agora Você deve recuperar o desativador O desativador foi recuperado Ai, que tensão, cacete Emocionou Emocionou Eu não sei o que esperar Restam 15 segundos 10 segundos O desativador está ativo Protejam-no a todo custo Eu esbocava Eu acho que ele estava dando certo Meu Deus, velho O que está acontecendo, mano? Nossa, boa Rapaz, eu estava tenso nesse round, velho Essa caveira aí acabou com o time, mano Você é louco, velho Mas deu bom, deu bom Conseguimos segurar Rapaz, partidão Partidão Os caras acabam de ir para vídeo assim Os caras estão ligeiros Os caras estão ligeiros Vambora Vou de xícaras Ahn Ashzinha, mano Puta, foi um round legal esse capitão, né, velho Eu gostei desse round Mas eu precisaria O que o jacalzeira está... Mano, jacal, velho Nossa, jacal Acho que vai ser interessante eu brincar de jacal, hein, mano Será? Vamos tentar Talvez seja legal Talvez seja legal Eu vou fazer uma playzinha de jacal Se der bom, ótimo Se der ruim Tá tranquilo também Mano, eu sou aí com três assist... Com dois assist, velho Um aqui e dois assist Mano, do nada Se eu falasse para vocês que me deu vontade de comer... Esfirra de queijo Esfirra de queijo Vocês acreditariam? Não Não Prefiro a napolitana lá Me deu vontade Tá estranho Mas tudo bem Eu vou de napolitana Daqui a pouco eu peço Só que... Por que será que é a Rainbow Six? Não sei também Bom, vou concentrar aqui Daqui a pouco eu peço Nossa, você é lindo Mano Nossa, essa ideia é muito boa Nossa, essa ideia é muito boa A gente tem que muito vender esse projeto para alguém Alô, Habibs Eu sei nem se você apareceu no final das contas Talvez eu tenho que ver o que foi aqui na câmera Mas enfim Mas a ideia... Porra, amor, essa ideia foi muito boa, amor Imagina, velho Nossa, mano Sério Ó, se você tiver com fome Manda aí nos comentários Ah, eu tô com fome Porque aí depois eu transformo isso tudo numa pastinha E mando pra uma empresa aí desfirra E falo, ó Imagina a empresa desfirra No segundo lugar Peguei alguma coisa Uma trilha Tô no caminho certo Aqui, pra explodir Não temos, do outro lugar O moço tá fazendo isso aí Eu não tô entendendo Meu Deus Por que eu fiz isso, gente? O desativador foi protegido novamente Rapaz, a minha sorte foi ver o pezinho dela indo pra escada True Vocês acharam a bomba O desativador não está mais sob sua guarda O desativador está seguro agora Eu vi o pé Por que eu não fiquei mirado no pé, mano? Como eu sou burro, mano Mas eu emocionei nessa aí Sério, enquanto isso eu vou pedir no minha esfirra Mas enfim Se você tá com fome no meio desse vídeo Falei Ah, eu tô com fome Pra eu mandar de... De... De portfólio pras empresas de comida Ai! Boa, garoto Nossa, que azar Vai! Caralho Rapaz Deu até uma emocionada aqui Hum... Puta que dó Deu até água na boca Só de pensar na esfirrinha Nossa, os caras estão muito bravos, velho Ô, esse maluco tá muito machucado Esse maluco, ele vai ter que ele tá pra última aí Ah, não! Não! Que azar, velho Pô, Capcom Caralho, velho Vou te pedir me esfirrar, mano Ai, deixa eu ver se eu consigo pedir rapidão aqui Nossa, esfirras veganas Hum... Que delicinha Caralho, essa aqui deve ser boa, mano Oi! Ah, não, então pede pra mim Ah, virou Habibis? Tá bom Mas vocês já escolheram as minhas? Como você fez isso aí? Gente... Ah, pede limão E aí eu vou querer umas de queijo Umas de carne Sei lá, eu confio em você Tô ao fim de decidir também Maquiajo eu quero com certeza Yeah, baby! O maluco falou, ela is back? Ela is always back Bom, vambora Concentrar Tame de mouzizinho Será que o mouzizinho é uma boa ideia? Talvez não Talvez eu devia ter ido de... Berago Neves lá Como é que é o nome do outro? Esqueci o nome do mano Mas tudo bem Segue o Brawley Será que volta pro meta? Certeza, irmão Não vou falar como se eu tivesse certeza Mas na real eu não sei Gente, nós criamos o meta Essa é a verdade Cada play que você faz Define o meta de um game Olha que da hora, né mano? Se a gente parar pra pensar nisso A gente afeta um jogo, né mano? Como? Jogando Caralho Que legal Que legal Eu fui avistado Eu fui avistado Hum, pera aí NÃO NÃO Rebateu no maluco, véi Ah, mentira Que foi Que o cara quebrou NÃO Mano Essa ela destruiu um bagulho Ah, velho Oh, rebateu meu bagulho, mano Tô pulo Tô pulo Uma rebatida Patente Aproveite Aproveite a vista Aproveite a vista Tipo aqui de trip, senão vai dar merda. Belezei os apóstolos. Mano, fudeu, eu to muito cego. Ai! Uou! Uou! Nice play, Patifinho! Respeito, irmão! Vambora! Uh! QI, hein? QI. Essa jogada aqui foi QI demais, velho. QI quanto? QI 10 mil. Fritamos, cara, velho. É QI alto pra fritar. Entendeu? Vambora. Sai de iniciação escritório, mano. Foi um bom round de Mose. Eu podia ter usado muito melhor a minha C4. Aquela hora que o maluco preparou a granada, eu devia ter voado o C4 nele por cima daquela parede ali. Vacilei, dei mole. Mas, no final das contas, meio que deu certo. Agora, pelo estilo de jogo dos caras, tanto o Mose quanto o Amai aqui funcionaria. Alguém já pegou o Amai. Então, me resta pegar... E o Jager, mano? Nossa, faz tempo que eu não jogo de Jager, né, velho? Gosto, gosto muito. Tem mira? Não tem mira. Eu vou pegar a mira. Por quê? Sim. Essa minha jogada da mira foi muito da hora. Porque eu peguei aqui... Nossa, tava muito bonita, velho. É louco, mano. Tem umas que eu fico orgulhoso. Tenho que confessar que tem umas que eu fico orgulhoso de mim mesmo. Eu espero que você tenha gostado. Dá o seu like. Comenta aí. Tá com fome? É bom, mano. Vendo patrocínios, já pensou? Todo vídeo meu que você assisti, tem um... Ah, eu tô aqui jogando. Essa jogada foi um oferecimento! Pizza! Blá, blá, blá. Hamburguer. Blá, blá, blá. Peça agora pelo seu iFood. Porra, é essa irada. Ideia, ideia, mano. Vocês tem que entender que a ideia vale mais do que a execução. Mentira, tá? Não acreditei nisso. Eu tô falando sério. A parede foi recortada! Comunicado. Ai, eu tô de mira. E eu aqui pensando em pegar drones. É isso. Burro. 10 segundos restantes. Caralho. É que eu não gosto de colocar a mira. Eu gosto de usar a mira dos outros, tá ligado? Os inimigos localizaram a bomba. Preparar para ação hostil. Vamos ver a sua ação. Parei de protegida! Parei de protegida! Diga pra mim qual o seu nome. Eu quero ser, quero ser o seu homem. Aumentando as defesas. Magnete pronto. Mais gente, já? Peguei um dos troxas. Um dos troxas foi. Uma sua amaia salvando muito... Meu amigo, que jogada, hein, velho Cê é louco, mano Hoje já tava dando tudo errado, finalmente deu um acerto Se você gostou, taca o dedo nesse like que eu mereço E manda aí se você tava com fome pra eu vender Pra empresas de comida Vou comer minha esfirra que daqui a pouco chega Olha aí, Mira Elite brilhando, filhão Respeita É nóis Um beijo E tchau